Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, 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 Tô na hora, tomada, não joga, tomada, se fete, perote, hoje Já tá de vinte hoje, já tá de zero hoje Pula a sua rua, hoje, tu vai da merda, ai Vamos, 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 vamos Vai pro ar Vamos, 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 vamos Vai pro ar Tá na piro da cor, tá na piro da ré Tá lá sentado com ovo, tá de lote em pé Vai ver se o que é tu vai chamar